Bom dia, minha gente! Ou quase boa tarde, né? Porque agora é 11 horas e eu tô abrindo aqui esse vídeo agora pra poder gravar a atualização da obra pra vocês. Hoje o vídeo vai ser só do diário de obra. Quero mostrar as coisas por aqui, a bagunça por aqui, mas aquela bagunça gostosa que eu tô feliz demais. Graças a Deus, Maria, muito feliz. Gente, então é esse vídeo de hoje, dessa atualização de obra. Não vai ficar muito grande, mas vou deixar ele só atualização de obra mesmo, tá, minha gente? Porque hoje já é quarta-feira. Tenho que mostrar pra vocês amanhã na quinta. Eu vou começar hoje, vou encerrar amanhã esse vídeo, tá? Pra me mostrar amanhã como é que tá. Acho que amanhã já vai ter coisa concluída por aqui. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês as atualizações aqui, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem meu like, raiva esse vídeo, se inscreve, comenta. Faz tudo por aí, tá, minha gente? Espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Bora lá! Vou falar logo da lavanderia, que ela já tá concluída. E aí é a bagunça. Olha a bagunça. Só que ela já tá concluída, sabe? Aqui, ó. Aí eu tinha mostrado já o rejunte, gente. Não lembro se eu tinha mostrado o rejunte, mas já rejuntou. Aí aqui também, eu usei o rejunte cimentício mesmo, né? Lá no resto da casa, eu vou usar sem todos os rejuntes epóxi. Por causa realmente de limpeza, né? Como aqui na lavanderia, assim, não se suja muito, né? Não tem gordura, não tem nada disso. Eu falei, ah, não, não vou usar meu epóxi aqui, não. Eu fui lá e comprei o rejunte cimentício mesmo, né? Ficou, deu certinho, gente. Olha o tanto que dá diferença o rejunte, né? Olha, fica, parece que é um paredão sem nada. Só quando é o reflexo da luz, se enxerga. Olhando assim de frente, ó, a farna enxerga. Mas eu gostei muito, achei muito bom o resultado. Então, aqui na lavanderia já tá concluída. Aqui, ó. Aí aqui embaixo. Aí eles já fizeram até o socluzinho. Mas aqui deu um problema, gente. Depois eu vou ter que... Que quando eu for colocar esse piso aqui, a gente vai ter que cortar uns 10 centímetros aqui, ó. Porque ele ficou na mesma largura que a profundidade da bancada, né? E como eu vou pôr o armário, ele precisa ser mais recuado, né? Eu até falei no tempo da obra pra deixar com 50 centímetros. Mas ela tá com 60, com o mesmo da bancada. Mas aí já terminou, pelo menos. Isso aí depois a gente resolve, né, minha gente? Aí ficou bem bonitinho, ó. Tudo com o piso. Bem lindo, bem lindo mesmo. Gente, não. A diferença é tão grande. Deixa eu olhar assim de longe pra vocês verem. Olha isso. Tanto que fica lindo. Aí aqui futuramente vai ter um armário, né? Aí o rodapé daqui vai ser o mesmo do piso. Então aqui a lavanderia tá concluída. Só tô esperando acabar um pouco da poeira pra eu poder organizar tudo aqui. Com certeza eu vou gravar pra vocês. Agora vamos pra cá. Vou deixar a parede da cozinha por último. Vou mostrar o banheiro aqui como é que tá. E a bagunça. Olha como é que tá aqui, minha gente. E a bagunça aqui tava danada. As fulegistas foram lá pro almoço, né? Aí deixou por aqui as baguncinhas. Aí aqui o banheiro. Colocaram o piso do chão. Vocês já tinham visto da parede, né? Ai, gente, ficou muito lindo. Olha isso aqui. Olha o tanto que deu um contraste bonito, né? Nossa senhora, apaixonada, apaixonada. Hoje é essa parte do piso. Vocês acreditam que o piso, o restante desse piso aqui que ia dar certinho aqui no chão? Não quebrou ali o vento? Aqui venta muito. Aí quebrou. Eu tive que pedir mais uma caixa. Aí pedi mais uma caixa, né? O homem veio entregar. Ele teve que fazer aquela entrega express, né? E aí quebrou, conseguiu quebrar a caixa do piso, gente. Aí hoje disse que vai entregar outra caixa aqui. Aí o banheiro tá esperando só isso aqui mesmo. Aí, como eu disse pra vocês, né? Colocou só essa parte aqui. E ele volta a parte do box. Aí fez o nicho também. Olha que lindo. Vai ficar mais lindo quando rejuntar. Gente, deu um destaque muito bonito com esse piso aqui, ó. E aqui no chão também. Nossa, apaixonada, viu? Apaixonada. Ficou lindo, 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 lindo. Aí eu piso aqui. Aí colocou o ralo invisível, né? Mas eu não gostei desse cinza. É um cinza, mas um cinza muito escuro. Aí eu vou trocar pelo branquinho. Que eu já tenho aqui, né? Porque isso que eu comprei pela internet. Gente, e o daqui... O que o povo faz aqui, né? Vende aqui. O mermin tá R$60,00. Eu pago de jeito nenhum pra me procurar um cinza mais parecido, né? Aí eu tenho um branco aqui. Como é branco, eu acho que vai ficar mais sutil. Porque esse cinza ficou muito, assim, destacado. Não gostei, não. Aí eu vou colocar porque eu acho que vai me incomodar. Aí eu acho que branco vai ficar melhor. Porque tem um branco da parede, né? Pelo menos eu acho que fica melhor. Vocês me contam aí o que vocês acham. Mas eu não gostei, não, desse cinza escuro. Achei que pra ficar invisível, ficou... Foi aparecendo mais. Né, minha gente? Aí, meu povo... Então, aqui no banheiro é isso. Aí eles já tão passando a fita aqui. Eu até dei essa ideia pra ele. A gente fica assistindo o vídeo, né? Vê muito vídeo. Pra pôr rejunte epóxi. Porque o epóxi dele é mais chatinho pra limpar, né? Então, pra não dar tanto trabalho, né? Aí ele põe a fita assim, ó. Aí passa o rejunte no suja, né? Depois só tira a fita. Fica bem bonitinho. Aí eles já passaram a fita aqui já em tudo. Pra começar a rejuntar. Depois que rejuntar, que vai dar um destaque mais bonito, né? Nossa, mas esse piso é bonito, viu? Nossa Senhora. Quando tiver bem limpinho, tudo bem limpinho. Com vaso, com a bancada. Tô louca pra pôr meu vaso novo, gente. Aquele vaso lindo, maravilhoso. Que já tá guardado um bom tempo. Nossa Senhora. Não vejo a hora. Aí a gente tá querendo logo até mandar... Colocar o... O forro aqui logo, né? Pra poder ficar mais bonitinho. Tô vendo os trens. Que eu não pedi ainda os trens de portoalha. Eu até olhei aqui hoje no... No chope. Que eu vou pedir. Gente, aí aqui também eu pedi pra seguir o alinhamento. Ali até que ficou ruim porque ficou o corte bem no meio da... Logo quando você entra, né? Mas eu queria muito o alinhamento assim. Eu acho muito bonito, sabe? Um acabamento bem bonito assim. Eu sou muito detalhista. Então eu quis que seguisse o alinhamento da parede, sabe? As coisas aqui, ó. Então aqui no banheiro só falta que eu rejunte... Ou essa parte do box. Questão de pisca que tá esperando a outra caixa chegar, né? Aí eles vão começar a rejuntar. E só concluir o restante. Colocar a bancada. Ai, vai ficar tão lindo. Tão lindo. Tão lindo, gente. Que Deus. Aí aqui pra fora, gente. Olha a bagunça. Olha a bagunça. E olha aquilo ali, minha gente. Gente, olha aqui. Gente, deixa eu contar pra vocês. O que que aconteceu aqui? Olha o serviço mal feito do bendito do pedreiro. A pedra não caiu? A pedra aqui do lado da ilha? Dos pés da ilha, ó. Serviço. Aquele serviço bem feito, sabe, minha gente? Graças a Deus que essa pedra não quebrou, gente. Porque Deus é perfeito e maravilhoso. Ainda bem que... E olha o perigo, né? Dessa pedra cair em cima de alguém, passando aqui. Deus que me livre. Mas graças a Deus, ela não quebrou, não machucou ninguém. Agora a gente vai pedir o rapaz da marmoraria vir colar aqui de volta, né? E até olhar aquele ali pra ver se tá bem preso aquela outra parte ali. Mas aqui tá assim, gente. Você sabe, né? Morar em obra é isso aqui, ó. Mas pensa na felicidade da pessoa com essa bagunça aqui. Porque olha aqui, gente. Começou hoje a colocar e já adiantou bem. Olha, já colocou quase tudo. Olha que lindo. Ai, meu Deus! E olha aí, gente. Ela não vai ter roda banca, né? Então o piso vai encostar lá, ó. Vendo? Ai, vai ficar tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito. Por isso tá essa bagunça aqui toda. Tá colocando aqui já. Lindo, né, minha gente? Que lindo, que lindo. Aí, virando pra cá, também está colocado. É que eles já colocaram. Foi ontem? Acho que foi ontem essa parede aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Olhando assim, você pensa assim, igual meu marido falando. Aquele paredão branco no meio do cimento. É porque aqui ainda vai o painel, né? Que vai ser com a porta oculta. Aí vai completando, né? Minha dúvida que eu tô, gente, eu sei que vai vir um painel amadeirado aqui, né? Aí vem essa parede. Aí essa aqui, esse pedaço, eu não sei se eu ponho amadeirado ou se eu ponho ripado branquinho, sabe? O ripado eu queria pôr pra dar um destaque, assim, ó. Agora não sei se eu ponho branco ou ponho amadeirado. Da mesma cor desse aqui, sabe? Vocês vão me deixando aí dica, minha gente. Porque a arquiteta aqui é só nós mesmos. Mas ficou lindo, ó. Esse aqui é o mesmo daqui. Viu, minha gente? Porque ali, aí vai vir um armário pegando bem daqui mesmo aqui, ó. Bem da... Dessa... Dessa linha aqui mesmo, né? Que vai ser 60 centímetros. Aí vai vir um armário aéreo. E eu não quero colocar um armário assim muito grosso, altão não, sabe? Eu quero assim mais fininho, aquele mais delicadinho. Ai, que lindo, gente. Gente, fica lindo mesmo depois que rejunta, né? Esse piso aqui, ó. Perfeito, perfeito. Muito feliz, muito feliz. Ah, minha gente, eu tô esquecendo, né? Que colocaram aqui também, ó. Aqui antes, né? Eu nem ia colocar, não. Eu ia só impermeabilizar, né? Aqui e aqui. Onde vai o planejado, então eu ia economizar. Mas aí como sobrou esse porcelanato... O porcelanato não, essa cerâmica aqui, né? Sobrou, a gente aproveitou. Colocou aqui, ó. Aqui também já tá pronto. Esse aqui tá assim meio feio, mas quando vier o do piso aqui, vai encostar aqui, né? Que os rodapé vão querer o mesmo do piso. Eu não quis colocar da cor da bancada, não. Porque eu não gosto daquele aspecto assim... Daquela marcação pretona assim no final, sabe? Isso aí é coisa pra ficar escondido mesmo. Não é pra chamar atenção, não. Porque se eu colocasse preto, ia chamar muita atenção, né? Aquela barra assim preta. Então, eu vou querer o mesmo do piso. Então, já colocamos aqui, ó. Que é bom que fica mais limpinho, né? Aí aqui até pedi pra fechar um pouco mais, ó. Que a minha lava-louça não tinha esse tijolo aqui. Esse último aqui, ó. A minha lava-louça ficou sobrando muito, né? E eu quero que ela fique bem mesmo. Como fosse planejadinha mesmo. Aí eu pedi pra fechar um pouquinho mais aqui, ó. Aí ficou ótimo. Ficou cinco centímetros, que é o que pede, né? Cinco centímetros de um lado e cinco centímetros do outro. Ficou ótimo. Aí aproveitando também que sobrou isso aqui. Esses aqui, nada tava no orçamento, viu, minha gente? Aí aproveitei e coloquei aqui também. E vou aproveitar, né? E vou dar um jeito nessas bancadas aqui logo. Colocar ela bem certinho pra me tirar aqueles tijolos que tava aqui, né? Que tava bem feio. Tô pensando até em pintar essa prateleirinha. Arrumar a tinta logo e pintar aqui também, sabe? Que aí fica bonitinho. Aqui também, ali no fundo, sabe? Mas aí, gente, como é que pode, né? Meu Deus, graças a Deus que essa pedra não quebrou. Aí aqui do mesmo jeito, ó. Aproveitou que sobrou e colocamos aqui também. Que aí fica mais limpinho, né? Ainda mais que a gente vai demorar pro armário. Aí fica mais limpinha a casa, né? Minha gente, eu acho que é isso. Ah, meu Deus! Vocês não vão acreditar. O que eu vou falar pra vocês? Vocês não vão acreditar. Vocês acreditam. Vocês acreditam, vocês vão acreditar. Que estamos começando o contrapiso lá em cima. Vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. Amanhã ou mais tarde eu já gravo. Mas o que vocês não acreditam é quem é que tá fazendo o contrapiso lá. O pedreiro enrolado, que é o que largou nós aqui, né? Que ficou mentindo mesmo de coisa. Pois é, pois é ele. Ele viu que nós não íamos descansar pra ele vir terminar o serviço que já tá pago, né? Então ele veio, enrolou, enrolou. Tá desde maio falando que vai vir, que vai vir, que vai vir. Nunca veio. Então hoje começou a fazer o contrapiso. Vai sair esse contrapiso, se Deus quiser, né minha gente? Aí mais tarde ou amanhã eu mostro pra vocês como é que tá. Eu mostro amanhã ou mais tarde e amanhã eu completo. Levo até assim meio dia mais ou menos o que foi feito pra eu poder editar o vídeo e mandar pra vocês, viu? Pois o pedreiro enrolado veio. Com muita luta veio, viu? Agora tá a bagunça muito boa, né? Que vão fazer esse contrapiso. Mas quase que não veio, minha gente. Quase que não veio. Ave Maria. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus que Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Ele sabe que faz na hora. Na hora que faz, né? Mas é isso, gente. Vocês viram que aqui nós somos uma bagunça muito feia. Depois vai ter muito serviço por aqui. Muita limpeza, né? Mas eu tô muito feliz. Muito grata a Deus. Então não vamos seguindo aí que eu vou atualizando vocês. Capaz que hoje ele termina essa parede aqui. O rapaz do azulejo, né? E se ele chega ao piso aqui ainda antes das 5 horas, né? Ele deve colocar lá no banheiro já. Aí eu vou trocar o raleiro lá pelo branco. E aí eu mostro pra vocês mais tarde. E amanhã também eu gravo. Gravo lá em cima. A gente conclui esse vídeo, tá? Já falei, né? E aí eu tô falando de novo. Mas é isso. Até mais tarde agora. Minha gente. Voltando aqui quarta-feira. Quinta-feira por aqui. Hoje é dia 5. É dia 5 de setembro. E esse vídeo vai sair hoje ainda pra vocês, viu? Gravando aqui as atualizações da obra. Eu já tô aqui em cima. Vocês estão pra ver, né? Vamos gravar pra vocês um pouco do contrapiso aqui. O que eles fizeram hoje. Já, já eu tô lá embaixo pra mostrar como que tá as instalações dos pisos por lá. Tá quase acabando. Quase concluído, tá? Mas eu vou lá gravar pra vocês já, já. Bora lá pra mostrar como é que tá aqui em cima. Gente, eu tava aqui num quarto que é mais claro aí pra falar com vocês. Mas ali é o corredor, né? Ali desce pra escada, né? Ali vai pra minha sala. Aqui é o corredor, vai pros quartos. Deixa eu começar daqui, ó. Ó aqui, minha gente. Ó a bagunça que tá ali, ó. Bagunça, bagunça. Que eles tão puxando bem daqui, né? A massa que fica mais fácil. Porque se eles puxarem ali, tá muito perigoso. Quebrar minha porta de vidro. E essa caminhada aqui tava dando trabalho, né? Aí eles fizeram essa gambiarra aqui. Ó. Então aqui o corredor vai pros quartos. E temos contrapiso. Gente, e olha a grossura desse contrapiso. Me diz. Olha a grossura. Gente, esse lugar ficou muito alto. Muito alto. Sabe por quê? Porque o bendito do pedreiro aqui, ele deixou muito irregular a laje, né? Quando ele foi bater a laje. Em vez de ter puxado pra ficar bem mais nivelado possível, né? Pra não dar trabalho no contrapiso e a gente não gastar tanto. Não fez, né? Mas falando dele, meu filho, não pode esperar nada. Mas aí, graças a Deus, pelo menos ele veio. Fazer esse contrapiso aqui, né? Que já tá pago, né, meu povo? Gente de Deus. Ó. Foi até rápido. Porque ele começou ontem. E ontem ele fez só esses trenzinhos aqui, sabe? As marcações. E hoje já puxou do meu banheiro, do meu closet e o meu quarto. Esse aqui tudo é meu. Daqui pra lá tudo é meu. O banheiro é ali do outro lado, né? Não vou ir lá porque não pode pisar, né, minha gente? Mas eu falei pra ele deixar assim mais liso impossível, sabe? Porque aqui vai ser piso vinílico, né? Podendo ter que ver se fica mais barato, né, o piso. Porque tem que passar aquela massinha niveladora, né? E aí, então, isso aqui tudo eles fizeram hoje, minha gente. Achei que foi bem, viu? Ai, Deus abençoe. Termino logo. Ah, ainda fez o banheiro da Isa aqui também, minha gente. Ah, fizeram o banheirinho da Isa. Ó. Olha lá, ó. Fizeram o banheirinho dela. Graças a Deus. Aí aqui, ó. Vai começar amanhã, aqui no quarto da Isa. Nossa, ó, teve lugar que ficou bem alto. Esse aqui não é tão alto ainda não, né, gente? Aquele quarto da Isabela não ficou tão alto, não. O meu quarto aqui foi ficar mais alto. Aqui também ainda ficou menos. Aquele ali ficou um pouquinho alto. Olha isso. O tamanho, a altura. O trem tá ali tampando, não vou mexer, não. Mas é isso, gente. Está acontecendo que eu preciso por aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, olha o tanto que nós estamos improvisados aqui. Nosso vaso lá de cima, a gente trouxe aqui pra... O lado de baixo, a gente trouxe aqui pra cima. Mas graças a Deus, até amanhã o vaso novo já tá lá. E é assim que estamos vivendo, minha filha. É assim. É as provas da vida. Esse, esse... Mexemos isso aqui, gente. Cochão tá aqui, que é pra... Se a Isabela precisar usar, né? A gente tampa aqui pra ela. Mas amanhã já vai descer, que já vai tirar esse daqui. Ai, gente. Mas tá indo, né? Ai, Maria. Uma coisa de cada vez, né? Que aí depois nós vamos começar os rebocos. Ai, não vejo a hora. Não vejo a hora. Então é isso, meu povo. Minha gente, e aqui embaixo. Olha que visão mais maravilhosa. Gente de Deus. Não, ali parece que é uma pedra. O Carrara mesmo. O mármore Carrara. Que quando tira o... Põe o rejunte, né? Quase não enxerga assim direito, né? Dá pra ver, claro, né? Mas não muito. Dependendo do ângulo que você olha, né? Gente de Deus. Olha que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Então aqui já concluiu essa parte aqui tudo. De rejunte concluiu tudo. Na verdade, já concluiu tudo aqui, sabe? Falta só detalhe mesmo ali no banheiro. Ele quer pôr a bancada. Já vou chegar lá. Gente, mas colocaram. Ai, que lindo. Olha, ficou lindo, lindo, lindo. Colocou aqui embaixo na bancada. Mas dá diferença, né? Meu Deus do céu. Dá muita diferença. Olha aquilo ali. Olha aquela visão. Parece que tá com 10 metros a cozinha. Tanto que amplia, né? Ainda amarra o branco. Nossa Senhora. Olha o tanto que ficou lindo sem roda-banca. Olha o tanto que fica lindo. Essa pedra não destaca tanto. E não tem aquele corte, né? Da roda-banca, né? Não, fica muito lindo. Nossa. Apaixonada. Meu Deus, que lindo. Então, concluiu aqui tudo. Já tá rejuntado. Aqui, como eu disse, eu usei o rejunte epóxi, né? Ó. Bem bonitinho. Bem passadinho, ó. Gostei. Bem caprichoso. O rapaz aqui, ó. Gostei, viu? Aí aqui, ó. Aqui tem uns lugares que ficou assim um pouquinho mais fundo com rejunte. Mas ficou bem passadinho. É porque eu acho que a bancada não tava tão niveladinha nessa parte, né? Que aqui, ó. Já ficou bem rente, tá vendo? Ó. Bem rente aqui, ó. Não dá nem de ver que tem rejunte. Aí aqui já aparece um pouco mais, ó. Tá vendo? Mas tá bom. Ficou bem passadinho. Gostei demais, demais mesmo. Gente de Deus. Quando vier o armário aqui. Que lindo, maravilhoso. Tem iluminação. Olha que lindo. Nossa Senhora. Lindo demais. Ai, como eu disse, aqui também tá concluído, né? Já tá rejuntado também. Aí ele colocou aqui pra gente o próprio azulejista. Colocou já a pedra que caiu, lembra? Ele já colocou. Eu acho que depois, não sei se tem que dar uma lixadinha nisso aqui. Aqui ficou meio feinho, ó. Deu umas quebradinhas, sabe? Depois eu vou ver como é que a gente faz. Mas ele colocou bem colocadinho. Porque ele vai querer colocar esse piso aqui, né? Não, gente. Mas ficou lindo. Só não dei pra bagunça, tá? Porque aqui, ó. Como é que estamos? Agora já vai dar pra gente colocar as coisas no lugar. Nossa, gente. Mas ficou lindo. Olha o tanto que ficou lindo. Meu Deus do céu. Ah, lavanderinha. Não vou nem mostrar aqui. Você já sabe que tá concluída, né? Essa parte aqui também tá concluída. Agora a gente já pode colocar o suporte da TV já ali. Ficou bem lindo, né, gente? Bem lindo, bem lindo. E agora o banheiro. O banheiro também tá concluído, gente. Ele terminou de rejuntar hoje. Então amanhã ele vai só colocar a bancada e o vaso novo, né? Ali eu troquei, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Eu queria trocar pelo branquinho. Nossa, gente. Ficou muito melhor. Muito melhor mesmo, ó. O ralo invisível, né? O branquinho ficou bem... Até ficou assim mais de limpo, né? Nossa. Gostei bem mais. Aí ali também falta só colocar o trenzinho de dentro, né? Esse aqui. Vamos ver, né? Muita gente fala desse ralo que é chatinho pra limpar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas tem que limpar mesmo, né, minha gente? Eu prefiro que seja assim esse ralo aqui Do que aqueles ralos aí fez, sabe? Prefiro muito mais. Mas aí nós vamos falando, né? No decorrer. Aí rejuntou também aqui o chão. Ficou bem parecido, sabe? O rejunte. Parecido com o do piso mesmo. Ficou bem perceptível. Aqui também na parede, ó. Além de ver direito o rejunte. Nossa, gente. Ficou muito lindo. E olha que... O... Como é que fala? É... O contraste, né? Do... Dessas duas paredes. Tanto ficou lindo. Desse ângulo aqui, ó. Nossa, gente. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aí vai vir a bancada que é do mesmo... Do mesmo piso desse aqui, né? Não é, mas esse piso ficou bonito, viu? Nossa, ficou muito, muito, muito lindo mesmo. Eu pensei que não ia dar muito pra esse piso aqui, não. Acabou que eu achei ele muito lindo. Realmente era isso que eu queria, sabe? Assim, essa parede aqui com o maior destaque. Aquelas duas ali, né? Que aqui quando tiver aquele espelhão com iluminação atrás, né? Aí ali no gesso eu quero colocar uma... Uma sanca. Acho que é invertida que fala, né? Pra ficar batendo a luz nessa parede aqui, ó. Olha como ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Ficou muito lindo, muito lindo. Aí deixou limpinho já. Depois eu vou assim, rejunte aqui bem. Acho que ficou bom. Bem mesmo da cor da parede. Então, o que tá concluído, gente? Aí... Só não vou mostrar bem certinho esse vídeo, porque... Eu vou postar agora, né? Senão eu já ia mostrar com o vaso. Aí no próximo vídeo eu já... Mostro o banheiro totalmente concluído, assim, né? Já com as bancadas e com o vaso no lugar. Mas eu amei, gente. Ficou maravilhoso, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Tá sujo, né? Não vejo a hora de limpar. Então é isso, minha gente. Tô aqui na lavanderia, porque a iluminação de lá pra cá é melhor. Sempre vou encerrar o vídeo por aqui. Aí a lavanderia também tá ok, tudo ok, graças a Deus. Agora amanhã só é mesmo finalizar o vaso, a bancada e arrumar essa bagunça, né? Aqui por baixo, né? Porque lá em cima ainda vai continuar. O pedreiro diz que amanhã termina. Amanhã, sexta-feira, ele termina. Eu já vou gravando, continuando gravando pra vocês, tá? É capaz que eu vou gravar com rotina, que eu vou arrumar essa bagunça aqui. Eu mostro o banheiro finalizado, né? Porque lá vai ele. Lava tudo aqui, jogar nessas paredes e tudo. Antes de começar a colocar as coisas no lugar, né? Ai, vocês vão me acompanhando aí, viu, minha gente? Eu espero que vocês tenham ficado feliz por mim, que eu tô feliz demais, demais, demais. Muito grata a Deus, viu? Meu povo, não se esquece de deixar meu like aí não. E esse vídeo tá em tempo real. Tô encerrando aqui, quase seis e quinze da tarde. Tô gravando aqui pra vocês, mostrando a finalização, né? Eu esperei eles irem embora. E vou editar o vídeo e já vou postar pra vocês, viu? Por isso que saiu um pouco tarde. Mas espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado feliz por mim. Diga aí o que vocês mais gostaram. O que vocês acharam ali da combinação do banheiro. O que vocês acharam ali da cozinha. Conta aí pra mim. Tá, meu povo? Então é isso. Um beijo. Que eu to suco Deus. Até o próximo vídeo.